Quem tá apaixonado solta o grito aí, segura a guarda Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir-se em meu reflexo Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Se sempre tive forças, nunca parei de lutar Como num filme no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto? Pensa em mim O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez Pensa em mim O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Pense em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez, pense em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez, que te amo Pense em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez, que te amo Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez, que te amo 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 A CIDADE NO BRASIL